Por trás da imagem de um homem de estatura baixa, aparentemente calmo, livre de qualquer desconfiança, se esconde outra realidade. Ele é acusado de abusar de sua enteada várias vezes, por anos. Esse cidadão foi denunciado por seus familiares, de que ele mantinha relação sexual com suas enteadas. Dentre elas tem uma menina de 8 anos, outra de 11 e outra de 15. No entanto, as duas mais velhas, a de 11 e a de 15, confirmaram que nada ele provocou contra a de 8. No entanto, a de 15, ela já sofre aí uma reincidência de abuso sexual por parte de padrastos, onde outro namorado da mãe dela abusou sexualmente dela quando ela era mais nova. Esse novo namorado da mãe, que já está com ela há 6 anos, tentou abusar da mais velha, a de 15 anos. No entanto, ela tem um porte físico maior, ela conseguiu se desvencilhar do suspeito. No entanto, a de 11 anos não conseguiu fugir do jeito que a irmã fugiu. E, conforme a mesma, ela vem sendo abusada desde os 9 anos, ou seja, há quase 2 anos, ela vem sendo abusada do padrasto, onde, de acordo com a mesma, ele carrega ela para o quarto dele e retira as roupas dela e passa a mão nas partes íntimas dela, bem como a boca no corpo dela. O chocante relato do policial, que causa indignação em quem ouve, parece não ter o mesmo efeito na mãe das crianças. A mãe defendeu o seu Amásio com unhas e dentes, se negando a acreditar que as filhas teriam sofrido tal provocação, crime. Até mesmo no ato em que ele foi conduzido, nós informamos ela sobre o porquê que ele estava sendo detido e ela se negou a acreditar nessa situação. Ela mesmo que relatou a respeito do outro namorado que havia abusado da filha mais velha e deste novo namorado dela, ela se recusa a aceitar de que ele faria isso com as filhas dela. Mesmo sabendo do primeiro caso, a mãe ainda assim não acredita numa recorrência? Não acredita, ela está com esse cidadão há seis anos e há dois anos ele abusa da filha do meio dela, entendeu? E ela nunca desconfiou de nada e diz ela que ele seria incapaz de fazer uma coisa dessa. No entanto, não é a voz dela que fala mais alto nesse momento, é a voz da justiça e como as meninas fizeram a reclamação junto aos familiares, eles fizeram um boletim de ocorrência contra ele no dia 12 e foram solicitados aí exame de corpo de delito contra a jovem de 11 anos, onde de acordo com os familiares aí havia sido confirmada aí a penetração vaginal por meio de dedos, né? Até pelo relato dela, ela fala que ele introduzia o dedo nela. O suspeito foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Sinop e está à disposição da justiça. A princípio não há nenhum mandado de apreensão contra ele, de prisão preventiva contra ele. No entanto, conforme os familiares aí, o promotor, o Ministério Público, tinha protocolado hoje um pedido de prisão preventiva para manter esse cidadão preso e respondendo em regime fechado, a princípio. Até porque no momento que ele foi detido lá, ele possuía aí de três a quatro sacolas de roupas masculinas, o que dava indícios aí que ele estava se preparando para fugir, para viajar, entendeu? Para sair da cidade. Sargento, mesmo vocês lidando profissionalmente com vários casos, esse é um caso que causa uma indignação, né? Pelo trauma psicológico nessas meninas. Com certeza. O lado emocional, ele não deixa de fazer parte também do nosso dia a dia, que é o que nos leva aí também a tomar nossas decisões. No entanto, a gente tem que confiar na justiça, ainda que na maioria das vezes ela nos causa indignação pela falta do comprometimento da própria justiça, mas a gente tem que continuar confiando.